E olha isso, um grupo de amigos de Aracatuba decidiu fazer uma ação especial pra marcar este Natal. Mas quem vai mostrar isso pra gente ao vivo é a Priscila Andrade, que tá lá no bairro Águas Claras, aqui em Aracatuba. Priscila, tem até Papai Noel dando sopa por aí, né? E você que tá fazendo aí? Conta pra gente! Ai, Andréia, me pendurei aqui, porque atrás de mim tem esse sonho de presente. E tem bola, e tem salgadinho. Ah, isso aqui eu vou pegar depois. Tem presente pros meninos, tem presente pras meninas. Menina, tem um monte de coisa aqui turbinada pra gente poder levar em tudo que é lugar, menina. Ô, 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 ei, esses presentes não é pra você não. Que é isso, papai não? É pra crianças. É pra crianças? É pras criancinhas. Ai, gente, então peraí, deixa eu devolver, então. Levando bronca do Papai Noel. Tudo bem, Papai Noel? É que eu achei estranho eu vir aqui essa Kombi, eu achei que o senhor vinha de Trenó e tudo, mas não, tá cheio de presente também. O Trenó acabou o combustível. Ah, entendi. Aí a gente teve que vir de Kombi. Mas até que é Kombi cabe mais presente que o Trenó, viu? Com certeza. Aí não precisa das renas também, não, né? Não, não. Esse aqui é o Papai Noel, mas ele se chama Vitor Hugo, ele é empresário e partiu não apenas dele. Daqui a pouco você vai conhecer o grupo que teve uma ideia super legal de fazer uma surpresa hoje pro pessoal do bairro Agas Claras. Isso aí. Como é que surgiu essa ideia e já apresenta o pessoal envolvido? Então vamos lá. A ideia surgiu ano passado. Durante o ano a gente tinha algum propósito de fazer algo no final do ano. E assim, com poucos recursos a gente começou a imaginar o que a gente pode fazer pra levar um pouco de alegria nessa data tão especial. Daí surgiu a ideia de entregar algum presente pras crianças. Daí a gente se juntou a família e... Olha o tamanho, André, é do grupo envolvido. Você pode perguntar aqui, o que é isso aqui? São amigos? Não, querida, é tudo família. Exatamente. Como você conseguiu convencer o povo todo? Ah, o pessoal é tudo de bom coração. Quando a gente levou a ideia, todo mundo abraçou com muito amor. Aqui a gente pode falar, por exemplo, essa aqui é a Mamãe Noel, é isso? Minha mãe. Isso, sou a mãe do Vitor. Quando o Vitor chegou, mãe, vamos ajudar, só que vai ter que sair do bolso essa ajuda. O que a senhora pensou? O que eu puder ajudar, eu tô dentro. Vou fazer o possível e o impossível pra te ajudar. E a gente viu que fez bem mais do que isso, né? Porque a quantidade de presente ali... É, a gente ficou impressionado, realmente. Superou a nossa meta, nossa expectativa esse ano. Vem cá, e o restante do Papai Noel, das Mamães Noéis aqui, tá tudo certo? A animação tá lá em cima, né? Agora, André, de tudo isso também, que ajuda... Ajuda aqui, pra ajudar, não tem idade não. Inclusive tem, né? Um mês, o seu bebezinho. Um mês de idade. Era pra dar em casa, mas ele chegou ali e falou, pai, eu quero entregar a sacolinha. Ah, entendi. Agora, André, a gente percebeu aqui que o grupo, ele já começou a fazer as primeiras distribuições. Então o pessoal veio, já pegou presente e já foi pra casa. Agora, vocês vão fazer toda uma logística de passar nas ruas e entregar. Papai Noel vai naquele aceno e segue adiante. Isso, a meta desse ano era ajudar pelo menos 600 crianças. A gente chegou aqui no bairro Águas Claras, já conseguindo bater metade dessa meta. Então agora o restante a gente vai passar nos bairros que a gente for sentindo, que tem que passar, pra gente fazer a alegria dessa criançada. É o sorrisão da criançada. É na hora que chega, na hora que recebe o presente, é na hora que vê você vestido de Papai Noel? Exatamente. É maravilhoso essa interação. E uma coisa que marcou muito a gente ano passado, que motivou a gente a fazer esse ano novamente, foi o que um pai chegou e falou pra nós. A gente tava entregando, ele pegou a sacolinha e falou, olha, muito obrigado, vocês salvaram o Natal do meu filho, pois eu não tinha nada pra comprar pra ele, e eu vou dar isso aqui de presente. Então isso aí foi o suficiente pra gente, sabe, fazer acontecer mesmo. E são dois anos, né? Isso, esse é o segundo ano. Começou ano passado e esse ano é só o start pra repetir? Exato. A pandemia veio pra tornar o Natal um pouco diferente do que a gente tava acostumado. Como é que você e sua família vê isso? Eu acho que o 2020 foi um ano de muito significado, pra gente ver o que a vida é, né? A gente dá valor. Então por isso que a gente até quis fazer algo mais significativo, porque a gente tem que celebrar a vida. Foi um ano difícil, mas a gente tem que agradecer pras pessoas que estão vivas, né? E é isso. E tá fazendo isso por iniciativa própria, teu coração, tudo aí. Aliás, seu e de tantas outras aqui pessoas. Isso, foram amigos, clientes que estão ajudando a gente a tornar isso realidade. Muito bem. Família. Quer dizer que o seu trenó Kombi sem rena tá chegando cheio aqui, mas vai sair vazizaça. Vai. Daqui a pouco não tem mais nada aí dentro. Parabéns, viu, Vitor. Família. Agora, tem aquele ho-ho final, não? Não. Então vamos lá pro pessoal aqui do SBT. 3, 2, 1... Ho, ho, ho! E Feliz Natal! Legal, Feliz Natal. Feliz Natal pra você, pessoal. Legal, né? Feliz Natal pra todos aí. Parabéns pela iniciativa, muito bacana mesmo. Valeu, Priscila.